Vou mostrar pra vocês o porquê que isso aqui, né? É a atualização do gado. Vamos lá. Nova Hell Ride. Evento. Evento de Tesouro de Espírito Lendário. Só que isso aqui, ó. Agora eu vou dar pra você mandar presentinho pela loja, hein? Os gado vai pirar, filho. Vai pegar aquele mózinho e falar assim, nossa, não acredito que você quer. Você quer esses skinzinhos mesmo? Quer asinhas mesmo? Ah, eu quero. Jonathan, 23 anos. 16 meses sem fazer a barba. Eu quero, meu amor. Manda essa roupinha pra mim. Eu vou ficar tão bonitinha pra te curar. Tô mudando o nome do boneco agora. O jegue vai se tornar sua talistinha de bolso. Barbizinha. Ruivinha, natural. Morena dos olhos verdes arroba gmail.com Pô, como é que o pessoal usava no bate-papo, hein? Mais uma tt bosta. Aninha é boa. Aninha RJ é boa, tá? Aninha RJ é boa. Ah, tu tá feito, entendeu? Ah, mas a Jana não gosta de ser gadada, né? Então... DTM, sou mulher. DTM, lolly, aceito, presente. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoens.com.br 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 Vem pro reidoscoens.com.br